O primeiro final de semana do Festival de Inverno de Garinhuns teve chuva, frio e muita gente. Mas será que quem vem de Olinda sofre na terra da garoa? O clima é maravilhoso, uma bebida quentinha para esquentar, ajuda os amigos juntos, é maravilhoso. Grandes nomes da música popular brasileira deixaram sua marca no maior evento de cultura do Brasil. O público se emocionou com os clássicos de Zé Leducan e vibrou ao som do rock nacional de Barão Vermelho. Já vim várias vezes aqui, amo vários artistas daqui, todo o pensamento que vem de Pernambuco. Então para mim é muito natural estar aqui e eu pretendo vir sempre, para sempre. Eu nunca toquei para tanta gente e a gente não costuma muito vir para o Nordeste aqui fazer show. Estou muito animado de tocar aquele festival tão emblemático. Durante o dia também tem programação no FIG voltada para a criançada. Novidade nesta edição, o Figuinho é um projeto que insere os pequenos no universo da arte circense e da literatura. O Polo Infantil acontece no Parque Ruber Wanderlinden. O palco da cultura popular Iano Suassuna fica no centro da cidade e traz o melhor do maracatu, coco, cavalo marinho, frevo, forró e reisado. No domingo do FIG, a música na Catedral teve um dos seus mais belos registros. A cantora, compositora e pianista Leila Pinheiro celebrou seus 38 anos de carreira no Conservatório Pernambucano de Música. A Catedral de Santo Antônio ficou pequena para tanta gente, mas sentar no chão não foi empecilho. Deu até para ficar mais pertinho da artista. Essa troca é muito rica, praticamente estava no meu colo. E cantar assim, num ambiente que já tem por si só uma emoção embutida, a troca é muito rica, é espetacular. Até sábado, moradores e turistas têm muito a curtir no FIG 2019.